Oi, oi, gente! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Paula e estou indo para o quarto ano de Medicina da USP agora, nesse ano. E eu tenho esse canal junto com a Bárbara, que também faz Medicina na USP e está indo para o sexto ano. Muitos de vocês que acompanham os nossos vídeos são vestibulandos. E um dos nossos grandes intuitos aqui é ajudar vocês a alcançar os sonhos de vocês de conseguir conquistar a aprovação na Universidade dos Sonhos. E a gente sabe que o Enem acabou de sair agora recentemente e muitos de vocês, infelizmente, não conseguiram alcançar esse sonho ainda esse ano. Eu e a Bárbara, a gente já passou por isso, nós duas não alcançamos a aprovação de primeira e a gente sabe como é uma fase muito difícil e delicada. Mas mesmo assim, a gente já precisa começar agora em janeiro a pensar o que a gente vai fazer esse ano. Então, surgem muitas dúvidas de qual cursinho fazer. Vocês vivem mandando mensagem pra gente de qual cursinho a gente recomenda e diz que se trata esse vídeo. Qual o melhor cursinho pra fazer em 2024? Pensando nesse contexto, cursinho presencial, às vezes, acaba sendo muito difícil de conciliar com as outras coisas da vida. Seja por rotina, seja por questão de preço, seja por deslocamento. Por isso que a gente vai analisar aqui os maiores cursinhos online que estão no mercado. Só pra ressaltar também que toda essa análise tá sendo feita com foco pro Enem. Lembrando que nosso intuito não é ofender nem falar mal de nenhum cursinho. A gente apenas vai falar de acordo com uma pesquisa bem profunda que a gente fez na internet sobre os diferentes cursinhos. Se você fez ou faz algum desses cursinhos e não concorda com o que a gente falou, pode deixar aqui nos comentários. Mas lembre, por favor, de deixar aqui tudo de forma muito educada. Então, nada de xingamento, uma linguagem que faça outras pessoas se sentirem ofendidas ou magoadas. Lembrando que pra fazer esse vídeo, a gente pesquisou bastante mesmo. Então, a gente entrou nas plataformas, viu como são as aulas, como é a plataforma. Uma outra informação também muito importante. Preciso dar essa introdução aqui detalhada, né? Pra não ter nenhuma confusão de ideias. Mas a gente quis ressaltar que, às vezes, o que é barato pode sair caro. Então, a gente entende que o país tá passando por uma situação muito difícil financeira. Eu e a Bárbara, a gente também não é rica, a gente não tem dinheiro. Mas uma coisa tão importante que é o cursinho, que é conquistar a aprovação, às vezes é melhor investir um pouco mais. Mas, vamos analisar aqui pra gente ver. Já pega seu caderno, seu bloquinho de notas pra anotar tudo que você gostou dos cursinhos, pra depois você conseguir fazer sua comparação. E não esquece de deixar aqui nos comentários qual cursinho você escolheu. Então, vamos começar. As plataformas que a gente vai conversar aqui com vocês são quatro. Três delas já estão há mais tempo no mercado, consolidadas. Que é a plataforma do Professor Ferreto, do A Prova Total e o Descomplica. A quarta plataforma é uma plataforma nova, mais recente, que se chama Chapéu do Mago. E a gente achou uma proposta muito interessante. Então, a gente trouxe aqui também pra analisar e mostrar pra vocês. Agora sim, chega de enrolação e bora começar. Sobre o A Prova Total. Eu achei que é uma plataforma muito organizada. Tem até um PDF que você pode baixar pra você conseguir destrinchar todas as funções que tem dentro da plataforma, uma por uma, e você saber tudo que dá pra fazer. Então, é um ponto muito positivo que ela é bem organizada. E também tem todas as matérias que caem no vestibular, no Enem e outros vestibulares. Todas as aulas sobre essas matérias. É uma plataforma muito completinha. E é do professor Jubilu, que é da aula de Biologia. Tem um canal aqui no YouTube. Muita gente adora a didática dele. Ele é um professor bem conhecido mesmo. E na plataforma dele tem correção de redação, nível de incidência nos assuntos que mais caem no vestibular. Tem simulados e resumos que eu achei muito bons também das matérias, bem completinho. Mas um ponto que acaba sendo negativo. Tem uma quantidade muito grande e longa de aulas. Isso pode atrapalhar o aluno, porque o aluno vai perder muito tempo ali vendo aquela aula com tópicos, às vezes, não tão relevantes assim pro aprendizado dele, que muitas vezes não cai no Enem, assim, tanta prevalência. Ou ele vai acabar esquecendo aquilo tão rápido que nem valeu a pena ele ter assistido aquela aula enorme com tantos detalhes. E também, com essas aulas longas, não vai sobrar tempo pra ele fazer o que realmente importa pro aprendizado, pra fixação, pra revisão, que são os exercícios. Então, esse fato de as aulas serem muito longas, muitas aulas, a gente acha que sim que é um ponto que pode prejudicar na preparação. Mas tem monitoria em grupo, que você pode enviar a sua dúvida lá pra plataforma. E o que eu achei muito bacana é que tem uma sala de estudos, como se fosse uma comunidade, assim, de estudos, que você entra lá e você pode ter a companhia de outros estudantes que estão com o mesmo objetivo que você e não se sentir tão sozinho. E a gente, como vestibulando, que só estuda, só fica no quarto, muitas vezes acaba se sentindo sozinhos. Eu já passei por isso e é bom ter uma companhia, assim, que tá lá, né, na sala de estudo, fazendo o mesmo que você. E o preço dessa plataforma, atualmente, você pode pegar o plano anual e pagar 12 parcelas de R$ 66,50. Agora vamos falar da plataforma Chapéu do Mago, que é a plataforma que a gente contou pra vocês, que é nova no mercado, mas a gente achou que tem umas coisas muito interessantes. E dá sim pra colocar aqui no páreo, junto com essas outras plataformas mais consolidadas. Então, pra começar, é uma plataforma muito organizada, que dá pra achar as coisas disponíveis fácil. As aulas são feitas por professores muito bons, com uma didática excelente. Eles têm bastante experiência em te ajudar a alcançar a nota que você deseja no Enem. Então, eles conhecem bem o Enem, conhecem como ensinar o aluno a entender o Enem pra poder alcançar a nota dos sonhos, o curso dos sonhos, passar até mesmo em medicina. O diferencial dessa plataforma em relação às outras é que as aulas desses professores são padronizadas. Então, você nunca vai assistir aulas muito longas ou muito curtas. As aulas realmente são focadas pra que você aprenda no tempo certo. E aí tem banco de questões cheio de exercícios. E após cada aula, você também vai ter uma lista de exercícios sobre aquela aula, com os exercícios separados por nível de dificuldade crescente. Então, você vai começar pelo fácil, pegar o jeito, e aí depois ir pro mais difícil. Tem resumo teórico das aulas, flashcards também, que hoje em dia é um método queridinho pra fixar, pra aprender e revisar. E vocês também vão ter acesso a uma monitoria com pessoas qualificadas pra tirar a dúvida de vocês em relação à matéria do vestibular que você tá estudando. E além da monitoria, vocês também vão ter acesso a uma mentoria com os alunos que tiveram as maiores médias do Enem dos últimos anos. Assim, são pessoas realmente muito qualificadas pra ajudar vocês, tanto com aulas gravadas, disponibilizadas na plataforma, destrinchando as melhores formas de estudar pro Enem. Como também vão ter aulas ao vivo ali, pra ajudar de uma forma muito mais individualizada cada aluno, pra ver se ele tá seguindo o caminho certo nos estudos. E aí ele vai poder analisar com esses mentores o que ele vai fazer, o que ele pode fazer pra conseguir melhorar o desempenho dele nos estudos. Agora, um outro diferencial deles que eu achei, assim, absurdo de bom, é que eles têm um simulado diagnóstico inicial, que você faz o simulado pra ver como você tá. E com base nesse simulado, você vai ter um cronograma individual criado especificamente pra você. Então essa plataforma oferece uma grande individualização pros estudos, tanto pela mentoria, como por esse cronograma individual. Que ele vai ser montado automaticamente, de acordo com as horas que o aluno tem pra estudar por dia, o nível de dificuldade que ele tem em cada matéria, se tem ou não matéria atrasada. Então, caso você faça um cronograma e você se atrase um pouco na matéria, ele vai poder recalcular em qualquer momento, pra você conseguir encaixar os imprevistos que acontecem ali naturalmente no meio dos estudos. Isso dá uma autonomia muito grande pro aluno, que consegue priorizar de fato o que é mais importante nos estudos, e sobra tempo pra ele ter aquele estudo ativo, que é tão importante pra fixar e memorizar. Então a gente sentiu sim uma falta muito grande disso, dessa personalização nas outras plataformas. E o chapéu do mago sai na frente nesse ponto, porque, gente, todos os alunos são muito diferentes entre si. Cada um tem uma dificuldade diferente, uma rotina diferente, e ter uma plataforma com professores e mentores que peguem na sua mão e te leve pro melhor que você pode dar ali na sua rotina em relação aos estudos, que personalize mesmo uma rotina que caiba na sua realidade, é assim, muito bom. É um diferencial enorme. Também no chapéu do mago tem um relatório mensal de estudos, que vai avaliar ali os seus exercícios, seu desempenho, as horas que você estudou, e te dar um feedback pra você conseguir aprimorar o próximo mês. Além de ter aquela comunidade também que eu falei, que em outras plataformas que tem aqui também, que ajuda demais pra você conseguir ter ali uma companhia nos estudos, não se sentir tão sozinho, ter pessoas que te influenciem a continuar no foco, por ter também o mesmo objetivo que você, que é passar no vestibular. O chapéu do mago em si não tem a parte de linguagens e redação, mas você vai ter acesso a outra plataforma de linguagens e redação, que tá consolidado no mercado há muito tempo, que é uma prova aí. Acho que alguns de vocês, muitos de vocês, devem conhecer. E uma desvantagem dessa plataforma é que, dentre todas essas que a gente tá falando pra vocês, ela é a que tem o valor mais alto, mas mesmo assim, pela qualidade dos professores, do material, da mentoria, do estudo individualizado, não chega nem perto do preço que os cursinhos presenciais têm por aí. Agora vamos falar sobre a plataforma do professor Ferreto. Bom, a plataforma também é muito organizada, muito fácil de achar as coisas ali. E o professor Ferreto, acho que é o dono dessa plataforma, ele tem aqui um canal no YouTube que ele ensina matemática. Muita gente acha a didática dele perfeita. Um diferencial que eu já vi na plataforma do professor Ferreto é que tem uma área destinada a respostas discursivas, a resolução de respostas discursivas. Esse tipo de questão não tem no Enem, isso porque tem mais em vestibulares que tem segunda fase, por exemplo, a FUVEST, a UNICAMP ou a UNIFESP, dentre outros vestibulares pelo Brasil que também tem segunda fase. Mas, apesar de a plataforma do Ferreto ter essa área destinada exclusivamente a te ensinar a escrever as respostas escritas discursivas, a gente não viu resultados tão relevantes de pessoas que de fato foram aprovadas em vestibulares que tinham segunda fase. Então, por isso, a gente não sabe até que ponto isso é uma vantagem ou não no cursinho do professor Ferreto. O conteúdo da plataforma é dividido em muitas aulas. E isso, como eu falei ali sobre uma prova total também, acaba sendo um ponto negativo, porque ocupa muito tempo do aluno. E aí, com esse tempo todo ocupado assistindo uma aula, não sobra aquele tempo especial que é o mais necessário, que é para o estudo ativo, fazendo exercícios, por exemplo, e simulados. Então, essa grande quantidade de aula pode acabar desestimulando o aluno que vai ver tanta aula, gastar tantas horas estudando, e no final não vai ter um resultado assim tão melhor, tão bom quanto ele esperava. Cada aula deles tem um roteiro ali bem bom. Eu entrei nos roteiros, vi. São roteiros excelentes para acompanhar a aula. Mas mesmo assim, gente, é aquilo que eu falei. Então, mesmo tendo um roteiro, essa grande quantidade de aula vai acabar assim gastando muita energia e muito tempo do aluno. Lá também tem aquela comunidade para você fazer as perguntas, as questões e ser respondidas. Também tem simulados de correção de redação, que eu vi relatos que a correção é bem detalhada, é boa. E uma coisa muito legal, assim, diferente também, que a gente viu, é que tem análise de obras literárias. Mas, como falei, isso é um pouco mais distante do Enem também. Nosso foco aqui é analisar os cursinhos, mais para quem quer fazer Enem. E no Enem não tem leituras obrigatórias. Esse anual também, deem uma olhada no site, é 12 vezes de 43,80. Bom, gente, a plataforma é bagunçada, sim. Em relação às aulas, ou elas são as aulas mais longas, mais cheias de brincadeira dos professores, ou acaba sendo muito curta e faltando coisa importante. Lá tem sim professores muito bons. Em 2019, eu usava o Descomplica como uma complementação dos meus estudos. Não era o meu cursinho principal, mas eu gostava de assistir algumas aulas lá de Geografia e História, e eu achava os professores ótimos. Também tem aquela banca de exercícios muito boas para treinar, e o preço é mais acessível, dentro de todos esses cursinhos. Varia de R$14,90 a R$29,90. A correção de lá não é muito detalhada. Eu mesma já enviei redação para ser corrigida lá, na época que eu tinha assinado, meu namorado tinha assinado, e eu não achei muito detalhado, não achei que ajudou muito aquela correção. O planejamento de estudos é um pouco fraco e atrapalha mais ainda, faz a plataforma ser desorganizada, como eu tinha comentado. A gente acha que o Descomplica pode ser bom para quem não quer um curso tão concorrida, quer um curso com uma nota de corte um pouco mais baixa, que seja mais simples de conseguir, né, alcançar essa nota. Ou para quem está começando a estudar agora, precisa de uma mensalidade mais acessível, ele já ajuda também. Mas, gente, se você quer um curso muito concorrido, por exemplo, medicina, eu acho que fica mais difícil, porque ele é um cursinho superficial, que você precisa de mais, muito mais. Gente, eu preciso terminar esse vídeo porque está escurecendo. Mas vamos lá. Ó, comparando agora todos os cursinhos, o principal ponto que a gente quer conversar é que, assim, o Descomplica, apesar de ser o mais barato de todos, ter um preço acessível, as aulas deles são ou muito curtas, ou muito longas, e são superficiais. Já a plataforma do Professor Ferreto e do Aprova Total, eles investem muito tempo em aulas que acabam sendo longas. E que, para quem foca no Enem, isso acaba sendo uma desvantagem, porque precisa sim daquele tempo, fazendo exercícios, fazendo simulados, para conseguir melhorar a sua nota. Também esses cursinhos não têm uma individualização do aluno, um acompanhamento de como o aluno está estudando, se ele está melhorando, se as técnicas estão boas, se ele está aprendendo. E assim, na nossa observação, os alunos acabam ficando perdidos com tantas coisas, tantas aulas, e sem gerenciar o tempo bem, sem ter aquele acompanhamento individual para gerenciar o tempo. Do que adianta você assistir todas as aulas, ver todos os conteúdos, ler os resumos materiais, e não saber o tempo para fazer o que mais importa, que são os exercícios, que é o que vai cair na sua prova, só para ver apenas exercícios. Então, precisa ter esse tempo, precisa ter essa prática com exercícios para conseguir melhorar a sua quantidade de acertos nos vestibulares, principalmente o Enem, que tem 180 questões no total, é muita questão. Eu acho que essas plataformas, que eu falei, o Descomplica, o Aprova Total, o Ferreto, elas têm sim como melhorar, elas são plataformas consolidadas, que estão há muito tempo no mercado, mas falta essa parte de individualização do aluno, porque nenhum aluno é igual. Então, falta ter esse acompanhamento mais de perto, da evolução do aluno, e das dificuldades que o aluno está tendo ali. Mas, claro, gente, que assistir aulas é importante sim, a gente precisa ver aulas para pegar, seja uma base, ou um contato com a matéria, pegar ali o que é importante, e a plataforma Chapéu do Mago, tem isso na medida certa. Os assuntos, eles são distribuídos de forma que não fique massivo para o aluno estudar. Além disso, tem aquele cronograma individualizado, que faz com que o aluno foque no que ele realmente precisa, além da mentoria. E a gente achou isso, né, o grande diferencial dessa plataforma. O Chapéu do Mago conta com a mentoria de pessoas muito experientes no Enem, que já, por exemplo, isso é um dado certo mesmo. Tem um mentor lá, por exemplo, que já conseguiu uma das maiores médias do Enem cinco anos consecutivos. Então, você sempre vai estar acompanhado de experts no Enem. E, gente, o preço, como eu falei, é um pouco mais salgado. No site dele está 12 vezes de R$119,98, mas a gente foi atrás de cupom de desconto para poder ajudar. E a gente conseguiu 100 cupons de desconto para a plataforma do Chapéu do Mago. Vamos deixar aqui na tela e na descrição também. Acabou a bateria da câmera, eu vim aqui só terminar o vídeo. Gente, essa nossa opinião não significa que esteja certa. Cada aluno é único, cada aluno tem o seu jeito de estudar e pode ter opiniões diferentes. Então, a gente até pede. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se te ajudou essa análise, qual cursinho você escolheria. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui também sugestões de quais outros vídeos a gente pode fazer para ajudar vocês nesse quesito de estudos, vestibular, provas, etc. Então, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.